Você sabe como a constelação familiar sistêmica funciona? Tudo acontece a partir da memória celular e da alma da família, que é as suas células, o seu corpo, num processo físico, corporal mesmo, é um processo morfogenético. E você, identificando as sensações corporais e os sentimentos que estão agindo naquela situação específica, olhando, identificando, agradecendo e honrando este processo, tudo muda de uma forma que ele naturalmente se dissolve, não interferindo tragicamente no processo, e sim transformando, modificando, tirando os feitiços e algo muda. Se algo muda, toda a sua vida muda.